Por causa de você Não uso mais batom Rasguei meu short curto Diminui meu tom Troquei os meus amigos Por alguém que só me arrasa Por causa de você Não posso mais entrar em casa Pra fazer uma fé Perdi minha liberdade Te entreguei minha vida Só fiz tua vontade Briguei com o mundo, larguei tudo Eu não olhei pra trás E agora vem você me dizendo que não vai mais Ela não é pra chorar Ela não é pra desvester Ela não é pra chorar Quando alguém não sabe morar Ela não é pra chorar Ela não é pra desvester Ela não é pra chorar E se coloca em meu lugar O que é o amor eu não sei Sinceramente já pensei Sinceramente eu não sei Pra que tem um coração O que é o amor eu não sei Sinceramente já pensei Sinceramente eu não sei Pra que tem um coração Por causa de você Não uso mais batom Rasguei meu short curto Diminui meu tom Troquei os meus amigos Por alguém que só me arrasa Por causa de você Não posso mais entrar em casa Por causa de você Perdi minha liberdade Te entreguei minha liberdade Te entreguei minha liberdade Só fiz tua vontade Liguei com o mundo Largo em tudo Eu não olhei pra trás E agora vem você me dizendo que não quer mais É o amor pra chorar É o amor pra chorar É o amor pra chorar Quando alguém não sabe amar É o amor pra chorar 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 Diz você É o amor pra chorar E se coloca em meu lugar O que é o amor eu não sei Sinceramente já pensei Sinceramente eu não sei Pra que tenha um coração Qualquer amor eu não sei Sinceramente já pensei Sinceramente eu não sei Pra que tenha um coração É ou não é pra chorar É ou não é pra Diz você É ou não é pra chorar Quando alguém não sabe amar É ou não é pra chorar É ou não é pra Diz você É ou não é pra chorar Que se coloque em meu lugar É ou não é pra chorar É ou não é pra Diz você É ou não é pra chorar